oi esse aqui é bíster muito ainda mais um vídeo bom galera eu tô aqui trazendo para vocês pela primeira vez no canal um Lucky Race que é basicamente uma corrida da sorte e dessa vez eu tô aqui com o Total Fala galera total aqui e com Snoop Dogg Snoop Dogg eu tô aqui com o Porco galera é o Porcovski nossa sai daqui tchau Porcovski beleza galera então basicamente a corrida da sorte a gente tem que quebrar todos os Lucky Blocks e quem chegar no final primeiro vence detalhe a gente não pode passar de um Lucky Block sem quebrar ele então tipo se é íntimo a gente volta tudo velho e quem chegar primeiro vence né então podemos podemos tá então três dois um valendo mano já tô já tô aqui na produção ó nossa nossa galera vocês começaram sem minha e o Porco pegou meu ah não foi a Bibi nossa velho peguei seu lugar não peguei nada Total ah não você não vai se você explodiu o mapa inteiro parceiro vamos lá vamos lá o mapa já foi né o mapa já foi colocou eu aqui e o mapa já foi embora e agora ferrou ferrou os seus lados que isso ó meu dragão ó já vai né Total meu deus nossa velho você tá muito burra velho muito chata galera a Bibi ultimamente tá muito chata velho eu sou a pessoa mais legal nossa eu sou muito gente boa velho eu sou muito gente boa mano ah é sim deve ser você tá pronto pra perder assim como tá a sua ocasião assim ah velho vai ah e se eu falar que eu não consigo passar dessa parte velho não vai vou ter que quebrar vou ter que fazer mó mó trampo pra você passar daqui pera deixa eu fazer assim a Bibi praticamente ferrou tudo aqui não eu ferrei tudo não você que é lixo e não sabe o que é o jogo já tô mano ah velho ah você tá de brincadeira mano esse porco aqui é um desgramento né desgramento esse porco óbvio sai daqui por nossa mano esse porco é zoado velho zoadão sai daqui vamos tirar um porco da série não 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 tchau Bibi não sai você para de ser trouxa viu você para de ser trouxa pera 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 ai meu deus já vai já vai ai droga quase que eu joguei isso fora ô porco não é porque lixo é pra jogar fora mas sai total porco vai se total aqui na minha ilha que esse cara sai Bibi beleza consegui nossa ô Bibi você colocou coisa de azar pra mim né eu tô ligado lógico né tem que ser né nossa que mina chata velho pelo amor de deus eu não consigo passar você para de falar mal de mim tá bom não estou falando mal de ninguém nossa nossa velho ah velho vocês estão ferrados mano nossa nossa nem peguei um food ah velho pô tô muito ferrado aqui velho o que que eu faço nossa porcovski nem tá lá na frente não é claro né porco você para nossa ó na moral eu não consigo tacar flecha velho você tá de brinx ah velho vai se ferrar você tá de sacanagem né já mãe né totalzinho velho eu não consigo passar nossa senhora não dá não eu não consigo olha isso eu não consigo tacar flecha toma toma não não time 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 eu tô passando tigilha pra mim não consigo passar isso aqui o total é muito ruim velho aí obrigado fui embora ah sai porco não velho não velho eu não quero voltar não quero voltar não velho nossa porco já morreu então né parceiro já morreu né porco ah velho deixa eu passar galera tadinho de mim vai ser focado você lembra você lembra galera os caras tão me focando velho nossa que vacilo isso calma vamos fazer assim guarda esse bobe na minha ilha você tá de sacanagem né vamos fazer assim opa muito obrigado nossa velho muito obrigado sai total sai vai total vai total não morri eu não morri valeu obrigado tripou o kill velho tripou o kill valeu falou valeu falou e tchau velho nossa deixa eu já encantar aqui né nossa nossa velho vocês tão muito ferrado daqui a pouco vocês começam a morrer já deixa só deixa só não relaxa relaxa gente tá de sacanagem né que me deu desconect oi bibi sai 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 nossa que lixovski pera isso aqui é meu isso aqui é meu velho o que você tá fazendo aqui parceiro posso saber ela tá brincando cara chato velho o cara fica fica roubando me as coisas aqui peraí 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 quer dizer que você é desse né total total é desses eu tô passando pelo lado tô vendo sai daqui bibi olha que cuzone que eu sou total eu tô vendo eu passei ainda ô porco você conseguiu um bloco de dima velho eu não 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 quem conseguiu um bloco de dima ai meu deus eu consegui um bloco de dima mas eu tenho 26 diamantes você não tem eu tenho já viu não ah galera eu tenho capirota né parça ah é esses passaram de mim é assim lógico né parça então tá bom né aqui já abre aqui calma aí velho calma aí gente eu sou o time eu sou o time nossa nem peguei mais dima não peraí peraí eu tô muito sortudo beleza que sortudo aqui velho peraí ai ai ah velho creeper filha da mãe desse é só vim madeira velho ai ai ó tem madeira no chão tô puxando esse creeper me ferrou ai não consigo pegar droga velho vou embora daqui mesmo ah a bb é dessas então o que? leva ali ai ai e aí bb e aí total e aí bb suave zassa velho ah velho vai que raiva foi ruim na moral eu não peguei nada ô gente na moral sabe se esse bagulho que tá livre que tá livre sem nem usar quem quiser pode abrir tá pra conseguir item tá nossa tá bom porque as vezes vocês querem só ganhar né nossa nossa total e gigante tchau total já ah não droga velho caraca esse total é muito chato velho nossa cadê o Snoop Dogg nossa peraí peraí não errou não é aqui não é aqui não é aqui que não é aqui cadê o Snoop cadê o Snoop cadê o Snoop você sai você sai você está tá vendo cadê o cadê ustedes Eu tô bugando No meu spawn point Que eu vou ter que dar game modes Já deixa eu vir pro meu aqui então Já deixa eu vir pro meu aqui então, né Moleque, que bagagem E aí, gente, vocês vão perder? Como que tá? Deixa não, Total, deixa não Já preparar pra derrota? Como que é? Deixar Ah, você acha que eu vou deixar, né, parceiro? Vou deixar? Eu sei que você não vai deixar, mas vocês vão perder de qualquer jeito Vai, Total, vai, Total Eu tô indo Só vem, galera Vou ter que ir pra matar ela mesmo Nem tem um bobão na minha ilha, não Quem botou esse bicho ali? É meu amigo, aí eu fiz parceria com ele e falou assim Putz, tá bom, eu vou pra ele Eu não peguei Dusk não, né O que é Dusk, quer dizer? Dusk, o que é Dusk? Mano, esse total é muito burro, velho Dusk, peguei uma Dusk aqui Nossa, já tô ferrado Nossa Nossa, já se ferra aí, né Nossa, velho Vocês tão ligado que a Rauhú, a Bibi já ganhou, né? Nossa, velho Não, pera certeza que não dá pra pegar Não dá pra pegar, certeza Total, você fez uma burrice Uma burrice Não fiz nada, velho Não, o Total não fez uma barriga Você nem deixou um look village pra mim pegar um Dusk, não Você deu uma piadinha, Total? Peguei duas Dusk, que parça O Total nem deixou um look vila de pegar Dusk, não Ah, desculpa aí, parça É, eu tô te ajudando ainda Obrigado, Total Ô, Total Oi Pode ser Mano, cadê você? Ah, você não vai me achar nunca Ai, ai, ai Ai, drosga, velho Drosga, não posso passar daqui, eu esqueci Opa, mais diamante Peraí, vamos voltar Vamos voltar aqui Coisa boa Boa, boa Mais Brox, mais Brox Gente, alguém quer uma flor aí, porque Aqui tá Hum Qual que é o Total? Bom, isso é bom Me focar por quê? Posso saber que vocês querem me focar por quê? Não deixa ganhar não, Total Porque você é easy Nossa, vocês já estão bem adiantadinhos, né? Tá nada Tá nada Vou ir atrás ainda, velho Não, vou ir matar geral Olha que estão Beleza Ninguém vence de mim, não, gente Ninguém vence de mim, não Nossa Ferrou Peguei Ender Pearl É agora É agora É agora, hein Caraca, velho Vai ser assassino do Slip Dog Do Slip Dog? Sim Do Dogs Calma, ô, bruxinha Eu sou sua amiga Calma, né? Do Dogs Mano, o Total vai ganhar, velho Mano Galera, tá naja, velho Eu vou ganhar não É o Porco, velho O Porco já tá lá na frente, Total Eu não Ô, o Porco Peraí, velho Ah não, Porco Você vem aqui Você volta pra cá Ah não, velho Ah não, velho Tá na metade da corrida já Sério? Mano, que mapa grande O Total tá na minha frente Miserável, mano Mano Não, não Vocês estão muito adiantados, velho Não Caramba Já morre, né, Total Nossa, mano Ah, o Porco Bibi não deixa Não deixa Não deixa o Porco ganhar O único que não pode ganhar aqui é o Porco Vamos focar, vamos focar nele Tem que focar ele Não, não Vamos focar nele Foca, então Foca O único que não pode ganhar aqui é o Porco Sai, sai, sai Galera, todo mundo sabe disso que o Porco não pode ganhar O Porco não merece ganhar, tá ligado? Ai, meu Deus Claro que mereço, velho Eu sempre ganho E merece Claro que mereço, velho Nossa Tua fera Vem, só tenta me matar Só vem, nem vou tomar Tuscal, não Mano Porco Quer matar os capirotos? Nossa, sua voz travou mais que... Nossa, velho Ferrou, velho Ah, agora vou usar a minha... Cadê o total que não vem aqui pra matar ele? Minhas especialidades Nem sei pra onde é mais Eu tô perdido Caraca, o total é muito burro, velho Eu tô perdido aqui, sério mesmo Ferrou Calma E... Aí... Deixa eu ver Beleza Ai, caraca, velho Calma, 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 calma Tem esse casinho aqui Beleza, beleza Nossa Que isso Que que foi isso Meu Deus Que... Caraca, velho Boa Aê Boa Boa Eu tô vendo ele Boa, galera Boa Acho que eu vou ganhar, hein Acho que não, hein Acho que também não, hein Também acho que não, hein Eu vou na ilha do total Ah, não Eu nem spawnei um Wither, não, velho Ah, não Destrui o mapa inteiro Falou pra vocês Não, não, não Tem que dar time 7 Ó, time 7 Discute Falou, porcão Falou Valeu, Wither Destrói meus bloc bloc aí, parça Vamos fazer parceria aqui Eu spawnei Wither de propósito GG, né, galera Então, como vocês... GG? GG? Nossa, mano Vai se... Totalzinho O porco 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 Olha aqui, ó GG, easy Você tá de brincadeira, né, velho Você tá de... Não Não quero Você tá de zoa com a minha face, né GG, mano Caraca, velho Não, não é possível Ai, ele te derrebeu Aqui Nossa, velho Nossa, velho Ai, meu Deus Você sai daqui Caraca, velho Já morri, então, né, parça Já dá aquela moída mesmo, né Ai Vou descontar toda a minha raiva em você Agora eu vou descontar Sai daqui, parça Nossa, o porco nem precisa, né O porco já dá aquela moída mesmo Ah, não Você tá... Nossa O cara nem tá em cima, né, parça Comana, bebê Tchau, bebizinha Tchau, bebizinha Isso aqui foi bug, tá bom? Eu acho que eu ia morrer pra vocês Ah, o total aqui, ó Olha o total aqui, lixão Nossa Total, mó lixo, velho Total, você nasceu lixo assim Ou foi pelos tempos, assim? Como foi? Ah, foi você que me ensinou, né Desculpa Já toma, né, bebê? Já toma Já toma Ah, você tá bugado Eu não consigo te ver Eu já ganhei, né, GG Galera, tchau Acabou o vídeo Não, olha aqui, ó Quero... Eu não consigo ver você Tá de sacanagem, né Ah, total Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se eu for abrir e se inscreve no canal Eu prometo que da próxima vez Eu vou ganhar desses dois lixos aqui Eu vou ganhar Beleza? O canal do total E do porco vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês e... Tchau É isso aí Um beijão pra vocês e... Valeu Snip, dog Uh Darera, arera